Olá pessoal, aqui é Aniel Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural daqui do Norte de Minas Gerais. Se gostar do nosso trabalho, segue o nosso canal aí e se inscreve. Eu estou aqui diretamente do Norte de Minas Gerais, aqui do Vale do Médio São Francisco, aqui da cidade de Itacarambi. As chuvas, como eu havia falado com vocês, que aqui era a bacia de retenção de água, e as chuvas foram bastante e já começou a inundar as casas aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês, a quantidade de casas aí. E aí pessoal, beleza aí? Como que está aí, a água está entrando na casa aí? Ei, a água está entrando aí, deixada a casa? Já está entrando, né? Aí vai mudar ou não? Já está mudando ou não? Esperar mais um pouco, né? Pois é gente, eu estou mostrando para vocês aqui que a bacia de retenção de água, já tem gente mudando aqui, da cidade aqui de Itacarambi. A água já está invadindo as casas. Tem chovido bastante, aqui eu já mostrei essa bacia de água, de retenção de água, aqui a bacia de retenção de água da chuva, aqui da cidade de Itacarambi, para vocês. E eu falei para vocês quando ela estivesse cheia, né? Mas a gente não esperava ela chegar até ali não, subir ali para inundar as casas. Já inundou a casa para lá também, ó. Eu vou lá mostrar para vocês. Aqui é Niel Alves, do canal Brasil dos Esquecidos. E tem chovido bastante, né? Porque aqui o Norte de Minas, eles... Norte de Minas geralmente teve períodos de chuva nos anos 80. E daí para cá as chuvas foram ficando escassas, né? Mas os períodos sempre estão indo e voltando. E eu vou mostrar para vocês aqui, que é a quantidade de água que já chegou aqui no reservatório, aqui da bacia de retenção. Que essas aqui são as águas da chuva. Ali está a Serra do Cardoso, lá o Parque Nacional Café do Peraçu. Está formando muita chuva, bastante chuva mesmo. E eu quero mostrar. Essa parte aqui está alta ainda. Mas vou chegar ali na frente, ali. Que as casas já estão... Já estão tudo... Muita gente já tem que mudar. E eu prometi para vocês aqui que vim mostrar essa região aqui, quando estivesse cheio de água. E tem um caminhão aqui já esperando aqui. Eu acredito que é para tirar alguém aqui. Mostrando aqui. Keniel Alves. Do canal Brasil Desesquecido. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, o caminhão já está aqui. E tem uma casa aqui já. Bastante aqui. Cheio de água aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, essa parte da rua, daí para lá. Já tem água aí. As crianças estão pisando na água aí. A casa. Eu não vou entrar lá porque... Não quero pisar nessa água aí. Tem várias doenças. Aqui é Neil Alves. Do canal Brasil Desesquecido. Seu canal cultural aqui da cidade de Itacarabi. Aqui o norte de Minas Gerais. Vamos mais mostrar mais um pouco aqui. Aqui está. A rua toda também. A lagada. Aí, para lá também. Aí tem outra rua. Chamada Avenida do Contorno. Está água saindo lá na estrada do Brejo também. Brejo de Santana. Está aí no Darno também. Já pegando ali um pedacinho do parque de exposição. E esse pessoal aí vai ter que... Estão sendo desalojados já, né? Aqui já tem um caminhão aqui. Para a prefeitura. Para levar o pessoal. Lá. A chuva ainda está bonita para chover. E vai chover mais, com certeza. Então, vamos terminando aqui. Aqui é Neil Alves. Diretamente aqui do norte de Minas Gerais. Da cidade de Itacarabi. No Vale do Médio de São Francisco. Para o canal Brasil dos Esquecidos. Seu canal cultural aqui do... Do norte de Minas Gerais.